Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique aqui do canal Geração Inverter e vou falar aqui sobre um assunto que gera muita polêmica entre os ar-condicionados inverter, tá? Ruído, barulho, e eu vou falar no caso aqui, ó, desse equipamento, tá? É um equipamento TCL 12.000 BTUs quente e frio, que acabou me surpreendendo aqui no seu ruído, tá? É um ruído mais baixo aí do que alguns prêmios, pelo menos no meu ouvido. Eu vou falar um pouco sobre essa questão de ruído, tá? Porque a percepção dos sons pode ser diferente entre uma pessoa e outra, beleza? Mas eu vou virar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, tô aqui, ó, com equipamento instalado no standzinho, tá? Eu não tenho amortecimento, não coloquei amortecedores nos pés, ele está direto ali na madeirinha. Então, ele passa um pouco de vibração, mas é mínimo. Então, isso daqui, eu não consigo mostrar isso no vídeo, tá? Mas é uma questão de sensação, tá? Porque realmente você tocando na máquina, ela vibra muito pouco. E isso acaba sendo interessante, por quê? Nas instalações onde se tem o suporte, ele acaba não passando muita vibração pras paredes, ou quase zero. A vibração é ridiculamente baixa, tá? A questão de ruído, tá? Muita gente acha que o inverter não faz barulho. Ele faz sim, ele tem um ruído. Se você colocar um fone de ouvido, você consegue escutar. Aqui, eu tô na pior das situações, porque eu tenho uma quina de parede, tá? Eu tenho teto, então é uma sala fechada. Então, esse som, ele ressona, ele reverbera aqui por todos os espaços. Eu consigo escutar um pouco desse equipamento. Confesso que o que eu mais escuto é o barulho do ventilador, tá? Isso daqui é unidade externa. A unidade interna, a única coisa que deve se escutar é só a saída de ar aqui no seu insuflamento. Só isso, tá? O barulho fica tudo na parte de fora. Mas se bem instalado, com as vedações, com suporte, coxinho, tudo direitinho, você vai escutar pouquíssima coisa. O que acontece é que em alguns equipamentos inverter, a frequência desse som que sai aqui da parte do compressor acaba incomodando algumas pessoas. O volume é baixo, porém essa frequência às vezes irrita algumas pessoas, tá? Tem máquina que tem um barulhinho muito típico, muito fininho e acaba irritando. Mas nesse daqui, da TCL, tá? Eu achei um equipamento bem silencioso. Tanto que, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eles colocam o ruído, tá? Ruído da condensadora, que é essa unidade externa, 51 decibéis. E ruído da evaporadora, o máximo, 44 decibéis. Ou seja, é um equipamento, sim, silencioso. Eu não sei se eu consigo passar esse som pelo vídeo, tá? Talvez você tenha que colocar em um fone de ouvido para escutar melhor, mas ele sim é bem silencioso. Tanto que eu escuto mais as gotas caindo ali no balde, tá? Do dreno do equipamento, do que o próprio equipamento. Falando do ruído, eu entendo que existem pessoas que até o ruído acaba agradando em alguns casos. Pode parecer que não, tá? Mas tem pessoas que precisam de ar condicionado um pouco mais barulhento até para conseguir dormir. Porque às vezes tem uma questão de vizinhança, barulhos externos que acabam atrapalhando o sono. E às vezes a pessoa procura até um equipamento mais barulhento para poder abafar esses outros ruídos, tá? Então não podemos generalizar a questão do ruído. Para mim, tá? Minha opinião, meu gosto. Eu prefiro equipamento mais silencioso, que nem esse equipamento aqui, para não atrapalhar aí o meu sono, tá? Eu prefiro mais silêncio. Se você gosta de equipamento silencioso, com um bom custo-benefício, esse daqui vai ser muito interessante uma aquisição, tá? Desse equipamento. Instalando certinho, tubulação corretamente, como mando manual, você não vai ter problema, muito menos de sono, tá bom? Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link, tá? Desse equipamento aqui. Caso queira comprar, tá ali na descrição, você pode dar uma analisada lá. Isso ajuda bastante o canal aí. Não vou mentir, eu sou sincero, sempre falei que eu gosto de falar a verdade nos meus vídeos. Nós ganhamos, sim, uma comissãozinha. É uma comissão pequena, mas que ajuda o canal. Ou mesmo, se quiser fazer um pix, para nós também, pela ajuda aí, pelo vídeo, também, não vou negar, tá bom? Aí eu vou deixar lá também, que ajuda bastante o canal aí, a desenvolver os nossos conteúdos. Até porque o nosso canal não é patrocinado, né? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E... Maquininha silenciosa. E... 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 E...